Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Detectorismo na Vida Real. E hoje eu estou aqui em Alfenas, numa mina, numa mina d'água muito bacana. Talvez você que mora em Alfenas não conheça, vou apresentar para vocês aqui a mina da Vila Teixeira. No finalzinho da rua Guarani, do lado esquerdo, tem uma mata e tem uma mina d'água muito bacana aqui. Olha que lindo, a água aqui, saindo aqui, tem uma imagem de Nossa Senhora aqui. É um negócio muito bem feito, bem cuidadinho. Aqui também tem uma imagem de Nossa Senhora Jesus Cristo, vou mostrar para vocês aqui. Então eu vim visitar o local aqui e fazer um detectorismo, ver se eu acho pelo menos uma moedinha aqui. Para colocar no meu vídeo aí, no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, mete o dedão no like para me ajudar, para fortalecer o canal e ativa o sininho para receber notificações com todos os vídeos. Um abraço para todos os Alfenas aí mais uma vez, um abraço para o Maranhão, para o Nellyton. Hoje eu estou sozinho, eles não estão comigo. E que Deus abençoe todos nós aí. Bora para o vídeo. Olha, aqui já deu um sinal aqui em cima. Eu vou cavar aqui e ver o que que sai. Tirei as folhas. E vou pausar o vídeo, porque senão fica tremendo muito e fica imagem ruim. Nem precisa, já achei aqui um arame, ó. Tá? Vamos ver. Era um arame mesmo. Tá? 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 Isso aqui parece uma pastilha de freio. Nossa, hein? Sei não. Deixa nos comentários aí o que que você acha que é esse negócio aqui. Dá a impressão de ser uma pastilha de freio, mas não sei não. Não, não sei não. e e e e uma xícara uma xícara de ferro escrito número 10 eu não vou sujar a mão aqui agora mas depois eu lavo ela lá no final do vídeo eu mostro parece seu desenho de uma xícara vamos lá tá aparecendo umas coisas interessantes aqui dois sinal um ali e um aqui ó vamos ver o que tem nesse de baixo aqui primeiro é um pedaço de pergalhão objeto maior aqui a nossa que doideira duas latas uma dentro da outra a esse aqui é para lembrar do meu amigo manuel aí manuel esse aqui vai para você ó aquele belo colinos gente deixa o like aí no canal tô achando bastante lixo aqui mas tem muita coisa interessante por enquanto parece algumas coisas interessantes mas é muito lixo viu o maranhão escolhe isso aqui é gigante e aí e aí e aí esse aqui também é bem conhecido bem famoso pessoal até agora achei vários objetos aqui desde o colino gigante aqui brincadeira é cola adesiva né batom fundo de lâmpada esse aqui eu não sei que esse aqui é latinha 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 e aqueles outros objetos lá tampa do fogão ó vou mostrar para vocês que talvez eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes a tampa do fogão a canequinha essa canequinha eu vou levar embora e a partilha de freio e tem uma pepita e tem essa pepita aqui meio diferente aqui ó ó é um metal tá eu não sei se foi natureza tava na natureza desse jeito ou se alguma coisa que derreteram e eu achei ele enterrado vou levar para casa verificar o que é mas a princípio não deve ser ouro não vamos ver não sei ó pessoal tá dando um sinalzinho aqui mas eu não sei o que é é já cavei um pouco vamos afundar mais um pouco buraco aqui deve ser mais um colinos aí da vida já saiu vamos ver se aparece alguma coisa aqui ah vem aqui ó olha que interessante isso aqui é aquela chave de fenda daqueles joguinhos de antigamente ó bacana faz um achado interessante aí olha aí pessoal agora eu achei um cadeado marca pado parte de baixo um cadeado e vamos continuar deixa seu like no vídeo aí para me ajudar pessoal tá dando um sinal forte aqui ó e tá fundo já cavei vamos ver o que que é vou cavar mais um pouco vou pausar o vídeo aqui porque não tem jeito de cavar e segurar o celular ao mesmo tempo depois eu volto mostrando o que que é olha aí o que que era pessoal não sei o que que é isso aqui não mas vou guardar ali junto com os outros objetos deixa eu ver se não tem mais nada era ele mesmo tava fundo pessoal ó mais um sinal aqui é o último vou ver o que que tem aqui eu já olhei quase tudo ó dá muito sinal aqui muito lixo muita coisa jogada fora agora vamos ver só o que que é isso aqui para encerrar o vídeo aí saiu aí um objeto que parece ser um pedaço de manchada deve ter quebrado na hora que eu bati ali tá então vou ali mostrar para vocês tudo que eu achei e encerrar o vídeo peço que deixe o like aí para poder ajudar tá tamo junto galera aí pessoal vou encerrar o vídeo aqui tá esses foram os objetos que eu encontrei aí tá fora aqueles outros que estão lá em cima perto do muro lá tá joia então você que não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho para receber notificações com todos os vídeos tá e deixe seu like e se possível comenta o vídeo aí para poder me ajudar ajudar o canal a crescer vou reunir esses objetos aí colocar na sacolinha colocar dentro daquela lixeirinha ali bom que vai limpando um pouco a natureza aí tá certo então fica o convite para você que mora aqui em Alfenas aqui essa aqui é uma mina d'água potável rapaz tá até pegando não vou mostrar ele não tá até pegando a água ali ó vários galões aí galões tá certo então é isso aí gente um abraço aí até o próximo vídeo tamo junto sábado se Deus quiser tem outro vídeo aí e se tudo correr bem com meu detector de metal novo tá joia fica todo mundo com Deus um forte abraço tchau